O intercâmbio acontece no Quartel General da Polícia Militar no centro do Rio de Janeiro. Policiais franceses e brasileiros treinam juntos e simulam várias ações, como o enfrentamento de tumultos em grandes eventos. A ideia do intercâmbio é reforçar a segurança para os Jogos Olímpicos de 2016 e também ensinar aos brasileiros técnicas de prevenção e combate ao terrorismo. As autoridades brasileiras levam muito a sério o que aconteceu na França e querem mais informações para poder se preparar ao máximo para os Jogos Olímpicos. Além de ações de combate, o treinamento inclui a área de inteligência. É sempre importante estarmos aqui com policiais franceses que vivem uma outra realidade para que a gente possa aumentar a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de observação, principalmente para os grandes eventos esportivos, que tem sido, de tempos em tempos, a nível mundial, uma possibilidade real de eventos terroristas devido à visibilidade. As cooperações entre a polícia francesa e brasileira acontecem desde 1991. Os Jogos Olímpicos do Rio começam no dia 5 de agosto de 2016. A expectativa é de que 12.500 atletas participem do maior evento esportivo do mundo.